Dox começa, parte pronta Trinta segundos, solta o pitch DJ Leslie E vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Limpé, Limpé! Limpé, Rons! 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 Foi eu, meu velho, batei! Ai, caralho! Aê! Sabe que aqui cê vai perder sem da falha Só que vamo combinar Não chama seus primos pra vir barrar batalha Aê! Agora vamo rimar até o final Cê sabe que agora cê perde aqui, cê leva o pau Você é MC de Araque Bateu uns rio pro primo Ou barra batalha quando ele tiver no ataque Aê! Tiozão hoje não vai funcionar Entendi que agora cê até vai enverdecer lá Entendi que aqui cê é amassado Tô até meio travado Mas aqui eu já destravo Entendi que a rima é improvisava Falava Tipo, tá travado E então no meu flow ela destrava Trinta segundos do rap Direito de resposta Que é pra esse cara Solta o pente do J.S. Primeiramente eu não fecho com polícia E segundo uma boa noite pra geral Tá ligado? Aê! Satisfação doc, certo? Aê! Primeiramente o parceiro cê é um bosta Porque eu que comecei atacando E cê perdeu pela resposta É assim que eu vou fazendo Sua mente é lerda Chama os PM Pois me mano Sempre vou a pouca merda Assim que eu vou fazer É questão de improviso Pode vir o dox Que eu vou logo arrancar um sorriso É pique mancha Estela night Não se irrite Na verdade eu sou rap Que mancha a city Não sei se você entende Isso tô analisando Fazendo um freestyle Sempre tô matuando É campo de futebol O barato fica o outro Mas pro meu freestyle As quatro linhas do seu campo é pouco Poucas ideias Para o para que gostou Na rima do dox Parando para do rap O rap é o a zero Termino o recorde É só tu pedir Que ele é doê É tipo assim ó Quem falou que vai ganhar de mim É o Manor Box Mas pena que ele não é original É um puta MC Xerox Falou que vai ganhar de mim É o MC Box Paganhado do rap Nem se tiver louco de ox Moleque Fazer um freestyle Fique milênio Pode rimar com ox Vai faltar o oxigênio E assim que eu faço mal Tudo questão de improviso Pode vir que nas ideias Não sou rebufo Mas sou liso Assim que a gente faz Rima no estilo punk Porque os moleques é zica É pique e os do funk Você não entendeu Aqui cê treme Porque nós é muito melhor Emissão O Sou muito M Fechou? Assim que eu vou fazer Pode crer Isso daqui é freestyle Agora eu passo o mic pra você Falou bolão hein pai 30 segundos quase Direito de resposta Solta o beat de do ilestro E aí Chama na minha cabeça Todo mundo faz favor assim ó Aê Falou que eu pedi na resposta Falei que eu pedi na resposta Então pode tá É que eu sou na favela E o meu conceito é Deixar os menores sonhar Aê Entende que não vai ficar doce pro C A batalha que esse é aqui o proceder Cê sabe que eu já tô improvisando Cê usa a mesma rima toda vez Não esquece que tá filmando Aê Então na próxima vez já não vai colar Sabe cê perde porque né No hipopar O alinhão é pouco cê fica cego Então o que tem de rir é o seu caixão Eu boto trego Chuzão Entende que agora cê vai perder Porque contra o toques agora vai retroceder Sabe que você pede porque cê não tem o proceder Você é mundo M e eu sou GOG Então prazer no Brasil com um beijo Terceiro! 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 Meio fraco, meio fraco, votação Fale o para quem gostou do arrimado e do rap Fale o para a doques E quem que é terceiro round de duque Sabe! Aê Doques começa Fala pra saída ali da lateral Aê rapaziada Vocês que tão aí fora Cês que tão aí fora Pra dentro da faixa por favor Dentro da faixa Oi lá Guinho Dentro da faixa aí ó Dentro da faixa cês que tão aí fora aí ó É isso Doques começa Solta o pique-nique Leste de Nesbie Ei, ei, ele quer até falar de fonte antigo Enquanto aqui nós tá improvisando O China aqui tá apresentando Felipe e Bolatão vão tomar a casa do coreano Tio, foi que é a casa do coreano Tá ligado que o rap agora não é de sacato Ei, é tipo Felipe e Bolatão Se é Felipe Neto Ruiz eu não tomar nada é só É tipo assim, é tipo assim Mano, você quer falar de câmera Pena que falou como é nó de favela Pra nós o problema não é a câmera O problema é o que acontece por trás dela Não sei, você tá entendendo Fazendo free, na sinceridade Deixa o mena sonhar Pois eu transformo o sonho em realidade Ei, sonho em realidade, tá ligado meu parceiro Na batalha agora que você não dá um zoom Faz vir a realidade Só que tirou a camisa lá do Brasil No 7 a 1 Ah, ei, ou você espalha sonhar ou não sonhar Sabe que isso é cruzão Na batalha cê perdi Porque agora aqui cê não teve boa improvisação Você quer falar de seleção Só que no Frustade, mano, nós em Brasa Não adianta você falar de seleção Não pago palpa que não coloca comida na minha casa Mano, babolo pra zica Fazendo free, aqui eu arranco Pode torcer para o seu jogador Eu tô supondo em si que tá dentro de campo Ei, MC tá vindo do campo, demorou Tá ligado que o verso é ao relento? Na verdade a seleção que eu tô é seus Menor que viu isso é lá do Flamengo Tio, isso que é seleção Sabe que o rap é o só caminho Porque hoje meu flow vai ser o que segura a barreira de Brumadinho Só que eu vou fazendo o meu freestyle Por aqui minha rima é de outro planeta Na verdade cê quer falar de Brumadinho Acho que a lama levou a barreira ao pedaleta Tarou bagulho, essa zica fazendo postalho Eu já botei a bante Na verdade nós veio da lama Porque os corpos não viraram diamante Vira diamante, tá ligado que a rima agora é improvisada? Se é onde quer amante, vou te ajudar Porque hoje Docs vai te lapidar na porrada Tio, tá ensinando e trabalhando alguma coisa Tá ligado que agora cê é cuzão Cê perde porque cê não consegue fazer alimentar de mano Tá ligado que cê não é meu irmão Na verdade eu não sou seu irmão Porque fazendo o freestyle eu sempre entro no clima Na verdade quem chegar e lapida de porrada A favela vai chegar e lapida de disciplina Mano, bagulho, tá zica Fazendo frio eu não tô de bobeira Na verdade isso daqui é rima Cê quer falar de diamante, cê vai ficar sua cadeira Bom, bom, bom Barulho para quem gostou da rima do Docs Barulho para do Rap Tá meio pau, já vou na mãozinha, já vou na mãozinha já Barulho, mão direita para quem gostou da rima do Docs Mão direita do Docs É isso, mão direita do Rap Do Rap fazendo pra próxima fase Barulho pro Docs aí familiar